Boa tarde. Falar em luto já é difícil. Imagine luto por um filho, ainda mais se tratando de mãe, a que o gerou por nove meses e tem um elo de ligação. Este é o tema do livro Lua e Girassol, um dia mães em luto, outro dia mães em luz, da autora Marina Miranda Fiuza, que tem ligação aqui, tem laços ourofinenses. E é com ela que eu vou conversar nesse espaço livre. Boa tarde, Marina. Seja bem-vinda ao Espaço Livre da Rádio Difusora. Boa tarde, Luciana. Obrigada pelo convite. Marina, primeiro vamos falar dos laços ourofinenses. Você aqui é família da Tereza Miranda, do Hugo Miranda? Isso, isso. Terezinha e Hugo Miranda são meus avós. Minha mãe, Ana Maria, nasceu em Orofino e Orofino foi, tem sido meu ambiente de férias desde sempre. Eu morei aí durante dois anos, morar mesmo, foi só durante dois anos e meio, mas meus laços, minhas memórias de infância, os familiares são todos daí, daí de Orofino. Tudo aqui. Inclusive, nesses dois anos que você morou aqui, foi quando você também estudou no ASMEC? Foi, foi. E eu trabalhei, eu trabalhei em confidentes na escola agrícola, né, não vou falar na escola agrícola, mas é o Instituto Federal. E aí era um contrato de professora substituta. E aí, esse tempo, eu aproveitei e fiz a psicopedagogia nas MEC. Você também já fez doutorado nos Estados Unidos? Eu tô, na realidade, finalizando meu doutorado em literatura e crítica literária, que é pela PUC São Paulo. E nesse período, eu ainda tô finalizando, descendo até o fim desse semestre, mas no meio desse curso, eu passei um tempo nos Estados Unidos, em Michigan, com uma bolsa doutorada, o que eles chamam de doutorado sanduíche. No meio do curso, eles encaixam um período fora, pra você fazer pesquisa fora. E aí foi uma época maravilhosa, uma super experiência, pra mim e pra minha família, porque foram todos juntos, acompanhando. Mas, Marina, agora falando desse livro, seria o primeiro livro que você faz ou já é o segundo? Nesse formato, sim. Eu tenho um livro didático de literatura infantil, mas tem alguns textos publicados, mas um livro que eu assino como autora é o primeiro. E por que desse tema tão forte? Mães enlutadas? Então, é o tema, realmente, é o que a gente evita falar, acho que acima de todos os outros, quem tem filho, a gente rejeita, porque é o pensamento de perder um filho. Em 2012, meu irmão faleceu de um acidente de carro, foi uma coisa inesperada, assim, ele tinha 30 anos, vulgo, e eu tava grávida do meu filho na mesma época, eu tava com oito meses já de gestação. Não precisa nem dizer o impacto que foi, não só pra mim, mas pra minha família toda, e o fato de eu estar prestes a ter um filho também, então isso abala de uma forma muito avassaladora mesmo, né, de te fazer repensar os seus valores e o rumo da sua vida. Tudo é modificado. Eu sempre fui muito próxima da minha mãe, então eu vivi muito luto junto dela, muito perto dela, acompanhando os processos dela, tudo. E aí, nesse tempo, eu sempre gostei de escrever, sempre organizei meus sentimentos, meu pensamento pela escrita, e acabei escrevendo alguns textos sobre luto. E aí, esses textos acabaram circulando, assim, é engraçado, né, a gente fica até nem com receio, às vezes, de publicar uma coisa, publicar nas redes sociais uma coisa muito íntima, pessoal, mas acho que quando a gente consegue chegar nesse lado da essência do ser humano, que são esses sentimentos universais, acaba tocando muita gente. Foram textos que acabaram circulando, assim, pra nem do que eu imaginava, e aí chegaram nessas mães, nesse grupo de mães que dão corpo aí ao livro, a Lu e o Girassol. Quantas mães são, Marina? É um grupo de sete mães. Você conheceu essas mães aonde? Uma delas já era minha amiga, minha amiga pessoal. Essa, minha amiga Gabriela Oliveira, perdeu uma filha, a Sofia, que foi, inclusive, minha aluna, teve um câncer e eu acompanhei o tratamento, que foi longo, foram três anos e ela chegou a falecer com sete anos em 2013. E a Gabriela foi acolhida por um grupo de mães que se uniram pela dor, assim, mesmo. Um grupo de Facebook, elas começaram a compartilhar uma com a outra e acabaram vendo nessa amizade, assim, uma ajuda muito grande pra enfrentar o luto, porque as pessoas, no geral, não estão preparadas nem pra viver o luto, embora isso seja uma coisa certa pra todo mundo. Todo mundo vai passar por isso em algum momento. E nem as pessoas estão preparadas pra receber, pra acolher o luto do outro. A gente não sabe muito como ouvir uma pessoa ilutada, como se comportar, o que dizer. É uma situação muito desconfortável pras pessoas em volta. Então, quando elas se uniam, elas sentiam que elas podiam falar tudo, todas as loucuras que passam pela cabeça, coisas que assustariam uma outra pessoa que não está vivendo aquilo, não encontrariam compreensão de uma outra pessoa que não está passando aquilo na própria pele. Esse grupo de mães virou um grupo muito grande, na verdade. Elas ajudam muitas pessoas, mas esse núcleo de sete mães ficaram muito unidas e aí surgiu esse desejo de escrever um livro. Porque, inclusive, a Marília e a Cláudia, que são duas dessas mães, elas são da área da psicologia e se especializaram em luto, leram tudo que existia sobre luto aqui no Brasil e fora e elas sentiam a falta de um livro, assim, que não tivesse um viés religioso, nem de autoajuda, nem biográfico, mas que fosse uma conversa sincera mesmo entre mulheres. Então, elas já tinham esse projeto e aí foi nesse momento em que elas leram os meus textos sobre luto e eu conheci o restante do grupo e aí a gente sentiu uma afinidade grande e aí pertencemos para o projeto do livro. O livro você lançou quando? Então, o livro está em pré-lançamento. Em pré-lançamento, né? Ele já está sendo comercializado pela editora, que é a Primavera Editorial, e nos grandes sites Amazon, Submarino, Americanas, ele já está em pré-venda, mas ele vai ser enviado a partir do dia 5 de maio. Esse livro são memórias, então, dessas sete mães e cada capítulo é uma mãe que conta a história? Como que você dividiu? Então, aí, depois que a gente se conheceu, aí, desse momento do dia em que a gente se conheceu, até agora já foram três anos. Durante um ano eu fiz entrevistas com elas, com cada uma delas, a gente se reuniu algumas vezes e depois eu fiquei mais um ano e meio escrevendo livros. Assim, o desejo delas era de que, como eu falei, não fosse uma coisa biográfica, né? Não é para conhecer a vida delas. É lógico que a história delas está lá, mas não com detalhamento, assim, sabe? Não com essa especificidade. Foi mais fazer uma costura do que tem em comum nesse processo do luto, entre todas elas, o que tem de diferente, né? O desejo era de ser isso, assim, de ser uma conversa, quase como uma companhia, porque o processo do luto é muito solitário. Se você sentir que só você está pensando por aquilo e você não encontra, né, um apoio, então seria meio que uma, esse, essa companhia, né? E sempre com um tom de, é difícil falar, né, mas otimismo mesmo, né? Daí vem o título, né? A lua e o girassol. Então a lua sendo esses momentos de tristeza que vão te acompanhar o resto da vida e aceitar isso já é um passo muito difícil, porque a gente tende a combater a tristeza. E momentos de alegria que vão caber na vida também, que fica nesse ir e vir, assim, de sensações, e, na verdade, isso é vida, isso é humano. É o livro, a editora, a Lu Magalhães, ela até definiu assim, ela falou, não é um livro triste, é um livro humano, porque são sentimentos humanos e que trazem toda essa questão maior, assim, maior do que os fatos biográficos, quero dizer. O que seria em comum seria isso? Seria essa tristeza e alegria que você conseguiu trazer delas todas nesse momento no livro? É, eu acho que elas mesmas dizem isso, assim, porque elas transitaram entre vários grupos de apoio e elas sempre sentiam uma coisa muito fúnebre, muito pesada, que, lógico, elas se identificavam, mas que, ao mesmo tempo, deixavam aquela coisa ainda mais triste. E elas têm isso em comum, assim, uma força de viver bem, inclusive como homenagem aos filhos que foram. Acho que todas concordam que o melhor que elas podem fazer em homenagem aos filhos é viver da melhor maneira possível e ajudar outras pessoas. Não tornado um fato trágico, que é a morte de um filho, algo mais trágico do que é, porque é muito comum e é justificável, a gente pode dizer, a gente entende que uma mãe abandona a alegria de viver depois que um filho morre. Então, acho que, assim, são outras perdas que vêm junto da morte do filho, são outros relacionamentos, são outras pequenas tragédias aí que rondam. E elas têm essa, acho que, muito forte, assim, esse desejo de não deixar a coisa mais trágica do que é. E acolher a tristeza, mas viver, tentar viver bem, tentar dar mais valor ainda à vida, às memórias, e por aí vai. Esse grupo no Facebook, ele continua? Esse grupo, eu até não tenho aqui pra te dizer, acho que chama Pais de Anjo, é um grupo que acolhe pais enlutados, se não me engano é isso, é Pais de Anjo. Mas é um grupo grande já, ele acolhe pessoas em geral, e elas têm algumas outras iniciativas, assim, existe um tipo de 0800 de psicólogos que atendem pais enlutados, existem algumas ações de conversar sobre o luto em metrô, eles colocam alguns estandes de psicólogos em épocas específicas pra ouvir quem quiser falar, sabe, pra quem quiser conversar, porque é isso, assim, a sociedade não dá esse espaço pra falar sobre a morte. A gente tem essa quase uma obrigação de ser feliz sempre, e aí quando você é deparado com uma experiência dessa, você se sente muito sozinho. E quando a gente começou com o projeto do livro, a gente nem tinha ainda a pandemia, acho que agora acabou que o livro acabou sendo publicado numa época em que, mais do que nunca, acho que não tem como a gente evitar falar sobre isso, porque agora não é só luto específico de mães em relação aos seus filhos, mas acho que todo mundo conhece alguém, se não perdeu alguém próximo, conhece alguém que perdeu. E aí, além de não se falar sobre o luto, a gente está impossibilitado de viver a concretização desses rituais do luto, o velório, receber pessoas na sua casa, receber um abraço, essas etapas também que não estão acontecendo, acho que é mais doloroso. É, são as coisas que ninguém quer viver, mas você também não viver é ainda pior, você ser privada de viver essas etapas. E é um sintoma mundial, ganhou essa proporção aí, que eu acho que o livro acabou sendo um convite, assim, para essa empatia, tipo, vamos ouvir o que essas pessoas que estão sofrendo têm a dizer. Marina, eu estava vendo aqui no teu release, são 144 páginas, Luio, Giração, Dia de Mães em Lutro, Outro Dia, Mães em Luz. Estou conversando aqui com a Marina Miranda Fiúza, ela tem aqui origem em ouro fino. Hoje você mora em São Paulo, Marina? Moro em São Paulo. Certo. E o livro, ele está disponível? Pela Primavera Editorial. Pelo site da editora. Marina, eu te agradeço muito pela sua participação aqui no Espaço Livre, e fique à vontade para você aí deixar um recado para as pessoas também sobre esse assunto. Eu li alguns trechos do release que você me mandou, do livro, e vi que de uma forma muito poética até mesmo de falar sobre a morte, que é o que você estava dizendo, de uma forma diferente, assim, de expor o sentimento. Isso, isso. Acho que o meu desejo, né, acho que o delas tem esse desejo dessas sete mães de homenagear os filhos, de homenagear a amizade que elas construíram e de ajudar, de tentar ajudar, de ter o apoio que elas encontraram entre elas, desse apoio a estender a outras pessoas, quem quer que possa adquirir o livro. E o meu desejo é sempre isso. Acho que é nessa forma poética que você falou, a literatura sempre foi um jeito da gente, sempre foi um exercício de empatia, assim, de, por algum momento, você vestir ali os sapatos dos outros, me viver em experiências que não são suas. Eu nunca perdi um filho, mas fui modificada por outras perdas que aconteceram à minha volta e de pessoas queridas. E eu acho que a gente, isso tudo, por pior que seja, ainda pode ser um exercício de humanização e de sensibilização, e de a gente conseguir decidir viver a nossa vida melhor. Às vezes a gente se deixa falar para tão pouco, né? E acho que quando a gente entra nessas questões que são muito maiores, a gente consegue tomar uma perspectiva diferente e se fortalecer, se humanizar, se sensibilizar para ter uma vida melhor também. Mas é isso, agradeço pela oportunidade de falar, tenho um carinho muito grande pelo livro, até devo dizer também que ele tem um prefácio que foi super especial para a gente, do Walter Ugumain, que é um dos escritores atuais, é o que eu mais admiro, um português, e teve toda a humildade de participar, a gente nunca imaginou que ele fosse aceitar, e ele foi incrível, assim. O livro ainda tem essa cereza aí no bolo, que é o prefácio dele. Com certeza. Eu convenci aqui com Marina Miranda Fiusa, ela que é escritora, escreveu um livro sobre a morte de um filho, é vivenciado por sete mães que contam aí a sua experiência, até mesmo para ajudar outras mães que estejam vivendo toda essa tristeza, que não tem como esquecer. Marina, muito obrigada novamente. Obrigada, Luciana. E você continue na nossa programação, agora, com o Vale Tudo, a apresentação de Paulo Henrique, a todos uma excelente tarde, até amanhã, se Deus permitir. Obrigada.